No episódio passado, apresentamos a segunda de quatro dicas para fazer acampamento selvagem em Florianópolis, a ponta do pasto. No episódio de hoje, a praia de naufragados. Bora assistir? O lugar é lindo. Possui montanha, costão, rio, mangue, tem um forte, tem farol e uma belíssima praia. São vários lugares para acampar. Nós acampamos no forte Marechal Moura, de naufragados, que fica em cima do morro, em frente à ilha de Arassatuba, onde fica o forte de Nossa Senhora da Conceição de Arassatuba e bem próximo ao farol. Ali tem um visual incrível da Bahia e da praia. Marechal Moura Localizada no extremo sul da ilha, o acesso se dá de duas formas, de barco ou por duas trilhas. A trilha principal fica localizada a 35 quilômetros do centro, mais precisamente na caieira da Barra do Sul. Nesta trilha, são aproximadamente 2 quilômetros de caminhada. E o comecinho exige um pouco de esforço, pois trata-se de uma subida forçada. A segunda trilha se dá pela Praia da Solidão, passando pela Praia do Saquinho e pela Ponta do Pasto. Aqui, o percurso beira uns 6 quilômetros. Naquela noite, fomos brindados com uma super lua. Música 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 Leve água, mas também tem alguns barzinhos na beira da praia. Tem uma comunidade ali que você pode comprar água ou conseguir alguma água. Música Música